Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você vem jogando minha cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrar, vem, 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 vem tu gata Vem, vem te rodar turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você vem jogando minha cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você vem jogando minha cintura Ela vem quebrando, vem, 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 vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem tu gata Vem, 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 vem te rodar turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você viu que eu tenho cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem, 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 vem quebrando Voce na bundinha Vem, 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 vem tu gata Vem, 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 vem te rodar turbinada Inocente, ela não tem nada